E essa história aí, de Fernandinho do Manchester City vestir a camisa do Santos, ser reforço do Santos para esta temporada. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa história. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Santos e Fernandinho, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do Diário do Litoral. Eu ganhei uma caneca do DL, onde eu tomo o meu cafezão especial. O Diário do Litoral tem um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. E você pode acompanhar esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, o nosso querido DL. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Então você pode pedir pelo delivery reidocafé.com.br o seu cafezão, seja 100% arábica, tradicional, gourmet, especial. Peça o seu no reidocafé.com.br. Falando do Santos e essa história do Fernandinho, hein? O Fernandinho que está em fim de contrato com o Manchester City da Inglaterra, onde fez história no clube inglês, ele não deve ter o seu contrato renovado e cogita o seu retorno ao futebol brasileiro. É claro que também o Fernandinho tem 36 anos, joga como volante, joga como zagueiro, pode arrumar ainda uma boquinha em algum clube do futebol europeu. Mas começou-se uma campanha no Twitter, Fernandinho no Santos, porque a torcida santista resgatou um Twitter antigo do Fernandinho em 2011, o Fernandinho parabenizando o tricampeonato do Santos na Copa Libertadores da América e lembrando que o pai dele estava muito feliz, citando que o pai era santista. Então com essa identificação com o Santos e agora com o seu contrato no final, no meio desta temporada, temporada aqui do Brasil, eu digo, a torcida foi lá, resgatou esse Twitter e começou a campanha Fernandinho no Santos por causa da identificação, pelo menos do pai dele, a gente não sabe se ele é santista de coração. E aí a campanha foi ganhando força com a torcida nas redes sociais e ganhou tanta força que alcançou o Renato, ídolo do Santos, ex-volante, ex-dirigente do Santos, que falou por que não, colocou lá uma postagem no Twitter dizendo que não custa nada consultar, não custa nada tentar, já que ele é santista, até cravou que o Fernandinho é santista, o Renato, e a campanha começou a ganhar mais força ainda, já que envolveu um ídolo santista e ex-dirigente, recente aí do time da Vila Belmiro, e depois eu fiquei sabendo que, é claro, não precisa nem eu ficar sabendo, se eu ficar sabendo, você imagina os dirigentes do Santos, mas o que eu vou falar é o seguinte, teve um dirigente do Santos, um, que gostou da ideia e está levando a sério, claro que ele sabe que os valores são praticamente impossíveis, mas com essa ele conta aí, quem sabe, o que dá o direito dele sonhar, melhor dizendo, essa identificação aí da família, e todo mundo sabe também no Santos que o Fernandinho tem uma ligação com o Atlético Paranaense, se ele voltar ao futebol brasileiro, ou o Atlético Paranaense tem força aí na parada, e o Santos agora também quer entrar na parada, é claro que se entrar em algum clube brasileiro com muita grana, leva, mas não custa nada sonhar, o Santos está sonhando, como o Fernandinho gostou da ideia, do apoio da torcida, e quem sabe, vamos avaliar daqui para frente, né, se esse sonho pode se tornar realidade, se essa campanha pode ter um final feliz, mas a campanha ganhou força, hein, e tocou aí até o coração de um dirigente santista, não posso falar o nome dele, mas tocou assim o coração de um dirigente santista, e o outro que é ex-dirigente, que é jogador, foi ídolo, é ídolo do Santos e foi jogador do clube, o volante Renato, também falou até publicamente sobre o assunto, tá bom? Mas essa é a história de Fernandinho no Santos, e agora eu quero o seu comentário, você acredita que isso poderia se tornar realidade, o Fernandinho vestir a camisa do Santos? Ou então o Fernandinho vestir a camisa do seu clube? Você que está assistindo esse vídeo, não torce para o Santos, mas torce para outro clube, torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Flamengo, não sei, para o Atlético Paranaense, você acha possível o Fernandinho vestir a camisa do seu clube ainda neste ano? Comente aqui embaixo, tá bom? E não se esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Estamos chegando aí rumo a 20 mil inscritos no canal, a 20k, tá bom? Se inscreva agora aí, não se esqueça. E dá uma olhada também no clube de membros, tá? Do Café do Setorista, são quatro planos, tá? Seja membro do Café do Setorista, são quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada aí nas vantagens que você pode adquirir, né? Sendo assinante do clube de membros do Café do Setorista e vem sempre aqui tomar um café comigo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!